Olá, eu sou o Douglas, sou enfermeiro nascido no Banins e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de segurança e notificação de eventos na atenção primária saúde em saúde suplementar. A segurança nas práticas assistenciais é um importante indicador dentro das instituições de saúde, assim como a notificação de eventos adversos e a análise de suas causas. De acordo com o último relatório da Anvisa, entre 2014 e 2018 houveram notificações de mais de 270 mil eventos, sendo que a maioria deles ocorreram dentro do ambiente hospitalar. Esses eventos podem ou não resultar em dano ao paciente e até ter desfechos catastróficos. A cultura de segurança é uma ferramenta muito importante na gestão de serviços de saúde, pois elas fomentam a implantação de práticas seguras e mitigação de eventos. Além disso, pode ser descrita como um conjunto de valores, atitudes, percepções, competências e comportamentos individuais ou coletivos que irão determinar o estilo e o compromisso da organização com a gestão de segurança. Então, ela envolve toda a equipe que atua ali dentro da instituição e vai desde a diretoria clínica, governança clínica, áreas assistenciais, áreas administrativas, áreas de planejamento, enfim, ela abre de todas as áreas da instituição. Com isso, a avaliação da cultura de segurança é feita por instituições internacionais e nacionais, que são as nossas acreditações, né? Para identificar e gerir aspectos de segurança na saúde e monitorar as mudanças e os resultados relacionados a essa temática. Dentro da perspectiva da segurança assistencial, ocorre a notificação de evento, que se trata de identificar incidentes relacionados à prática assistencial, sendo este uma forma de agregar as barreiras de segurança, mitigando riscos de causar dano, tem como objetivo principal e, identificar as fragilidades em sistemas e processos e, como consequência, prevenir agravos, né? Então, a gente vai descrever um pouquinho da nossa experiência com a cultura de notificação de eventos dentro da atenção primária e saúde, né? O Ciro Libanês, ele possui um sistema de notificação de eventos que fica na intranet, todos os colaboradores têm acesso a esse sistema, não existe uma pessoa responsável para a notificação de eventos, todos são responsáveis por isso. Então, assim, todas as áreas são estimuladas a fazer a notificação. E o que deve ser notificado? Tudo que envolva o processo, sistema, a assistência de uma forma geral, tudo que possa chegar ao paciente, pode causar dano ao paciente, é um potencial risco ou não, tá na dúvida, notifica, porque a área responsável vai analisar. Quem analisa essas notificações é o gerenciamento de risco juntamente com o Instituto de Qualidade e Segurança. Essa área, ela é uma área transversal, ou seja, ela perspaça todas as outras áreas dentro da instituição e a ideia não é ter uma cultura primitiva. A notificação de eventos, ela existe para trazer luz a esses eventos que estão acontecendo, eles acontecem diariamente para que essas barreiras de segurança possam ser fortalecidas. Como isso vai ser gerenciado, aí a gente entra num outro ponto que se trata da cultura justa, de como será tratado isso pela área envolvida, junto com a gestão. Mas a notificação de eventos, ela vem para fortalecer a nossa cultura de segurança e garantir que nossos processos sejam cada vez mais seguros e que a nossa assistência tenha cada vez mais qualidade. Essa notificação, ela pode ser feita anônima ou ela pode ser nominal. O funcionário pode se identificar e relatar ali o acontecido. Ele pode notificar na hora em que aconteceu esse evento ou não, ele pode notificar isso depois também. Não há um tempo previsto para que ela seja feita, mas é importante que ela seja feita. A área envolvida vai ser acionada, o gestor envolvido será acionado e aí a gente já faz uma análise de causa raiz, uma análise de desfecho para entender o que aconteceu nessa área. E é isso um pouquinho do que eu falei, aqui estão as referências que eu usei. Muito obrigada.